Olá pessoal, muito bom dia! Esse é mais um Domingão do Carlão e esse Domingão do Carlão aqui ele tem um sabor todo especial para mim, porque aqui do meu lado está a queridíssima Tereza Vendramini, que todo mundo no agronegócio chama carinhosamente de Teca Vendramini. A Teca Vendramini é o seguinte, eu vou apresentar hoje de maneira diferente, ela é a neta da dona Chiquinha, ela é a avó da Joquinha, avó do Antônio, mãe da Fernanda e ela é uma pessoa de um coração imenso, 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 imenso. E para falar um pouquinho, preparar um pouco essa prosa com ela, eu conversei esses dias longamente e percebi que ela é, mais do que tudo isso, ela une doçura e o meu avô chamava as pessoas inteligentes, o meu avô falava que era assim, essa pessoa é ativa. E eu vou pegar carona no meu avô para dizer que a Tereza é ativa. Tereza, é um orgulho para mim e uma honra trazer você aqui no nosso Domingão do Carlão. Obrigado pela sua presença. Meu querido, eu que agradeço. Fiquei tão agora emocionado até com essa abertura, de ver como que você está me apresentando, Carlão. Muito obrigado, sabe? Eu acho que foi uma coisa assim de amigo, mais uma vez, que nós temos que contar aqui, que a primeira entrevista de presidente foi com você, eu quero falar isso aí depois com você. Mas foi uma apresentação de um amigão que você é, um amigão não é meu não, é de todo mundo aí. Eu estava agora esperando para conversar com você e todo mundo que estava aqui na Sociedade Rural Brasileira quis entrar aqui para conversar antes com o Carlão. Foi uma festa terrível aqui agora. Mas essa conversa que ela está falando aí agora, aconteceu agora há pouco aí, estava aí o Mauricinho Fraga Filho, que é presidente da Acre Pará, estava aí o Christian Lombauer, da Crop Life. E isso é a prova viva do que eu estou falando, dessa história de que ela é uma mulher ativa, porque ela estava aí. Ela fez uma pessoa agregadora e ela tem uma qualidade que a qualidade é só quem está na última das prateleiras é que tem, que é a qualidade da humildade, a qualidade de falar, não, esse assunto eu acho que essas pessoas aqui sabem mais do que eu, eu vou pedir a opinião delas, eu vou me informar com elas. Ô Teca, eu virei seu fã, eu já era seu fã há muito tempo, agora eu virei fã de carteirinha por essas qualidades que você demonstrou que tem, que é a qualidade de agregar as pessoas, a qualidade de ter humildade, de perguntar para as pessoas, não é à toa que você é a prateleira de cima do agro hoje, é a primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira, uma entidade de mais de 100 anos, acabou de ser eleita presidente da Federação das Associações Rurais do Mercosul e tantas outras coisas. Eu queria saber o seguinte, Teca, como é que está na sua vida? Porque deve estar corrido o negócio aí, né? Olha, está um pouco assim, Carlão, obrigado de novo, mais uma vez pelo carinho, eu estou em casa aqui com você, né? A gente fala muito isso e tem alguns ambientes que é uma alegria, né? É confortável, é um ambiente amigo, né? E eu estou aqui com você sim, né? Essa nossa amizade aí de tanto tempo e não só você comigo, de novo, você é um amigo aí de todo mundo do Brasil. Esse momento está sendo muito corrido, né? E tem uma coisa, né? A gente teve o Covid, eu fui eleita em 10 de fevereiro, né? Aqui presidente da Sociedade Rural Brasileira, você estava aqui comigo no dia. Pois é. E eu trabalhei muito, acho que 40 e poucos dias, né? Então, chegando aqui na Rural, tendo que ver tudo isso, organizar, me adequar a essa situação e aí chegou o Covid, né? Todo mundo aqui, né? do Brasil sabe que nós tivemos que, de alguma maneira, parar nossas atividades. E eu fui para a fazenda e eu fiquei quase 60 dias com a minha família, com meus netos, minha filha, foi um momento assim de, né? Que eu acho que muitas famílias aí do Brasil viveram, né? Esses encontros familiares e tal. Só que aí as coisas foram caminhando, a Rural não parou em nenhum momento. Está sendo um aprendizado muito grande, sabe? Quando eu digo a Rural não parou, naqueles primeiros dias ali, que foi final de março, eu tive a minha primeira, sabe, ofício como presidente da Sociedade Rural Brasileira, foi enviado para a nossa ministra, Tereza Cristina, foi enviado para, assim, várias, né, pessoas aí que tinham uma ingerência no assunto, que foi pedir para que todas as estradas do Brasil que pudesse circular os nossos caminhões, né? A nossa, a safra e o abastecimento dos supermercados em geral. Isso daí a Cal saiu com esse pedido, né? Com esse ofício, se eu não me engano, foi no dia 22, em seguida o do mapa saiu no dia 26. Então, olha, Carlão, foi um aprendizado, porque a gente entrou no Covid que tudo parou, mas o agro, né, Carlão, não parou. O agro não parou, a gente continuou trabalhando e a gente teve alguns problemas pontuais naquele momento, né? Então, foi um aprendizado e eu não parei. Agora, eu estou aqui na Rural, né, já faz uns meses que a gente está trabalhando com distanciamento, tudo isso, mas alguns dias por semana, normalmente eu fico de três a quatro dias aqui e as pessoas, como você viu hoje, né, que a gente conversou um pouco antes, estão vindo aqui. Então, está sendo uma loucura e como eu te falei, eu emagreci cinco quilos, né? Já. Tá bom, essa parte aí está ótima também, que eu achei bom. Não para, não para mesmo. Ô, Tereza, deixa eu te falar um pouquinho, pessoal te conhecer um pouco melhor aí, pessoal que, eventualmente, o público que assiste o Fala, Carlão, quer conhecer um pouquinho sua história aí. E aí, eu já falei da dona Chiquinha, eu já falei, mas na verdade, você é de uma neta e filha de fazendeiros, eu queria que você desse uma retrospectiva. Onde é que você nasceu? Como é que foi a sua infância? O povo gosta de saber dessas coisas, viu? Até você, porque assim, eu falo, ninguém nasce presidente de nada. Hoje, hoje você está, Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira, presidente da Federação das Associações Rurais do Mercosul, um monte de conselho, um monte de coisa boa, um monte de agenda importante, né? Amiga da ministra, eu quero saber o seguinte, agora, como é que foi a infância da Tereza? Onde é que ela passou a infância? Como é que é? Me conta um pouquinho dessa prosa aqui, nesse nosso comecinho de conversa. Olha, eu estou rindo muito, né? Porque eu adorei o que você falou, Teca, ninguém nasce presidente, com certeza, sabe? Na minha infância, e eu sou tão caipira, eu sou tão daça, até hoje que eu sou, que, com certeza, tem coisas assim, que hoje, na minha vida, eu nunca imaginava, Carlão. Nunca ficaria, eu estou sentada aqui hoje na Rural, que eu fosse a presidente da Sociedade Rural Brasileira, e as outras coisas que estão acontecendo na minha vida. Agora, isso tudo, as pessoas me perguntam, gente, é fruto de muito trabalho, eu não tenho outra, né, outra explicação aqui. Mas, falando da minha infância, eu sou natural de Adamantina, no interior de São Paulo, que é 600 quilômetros aqui de São Paulo, e eu tenho uma vida muito ativa em Adamantina, né? Eu tenho ficado 15 dias por mês aqui em São Paulo, e tem uma coisa que eu não abri mão na minha vida. Eu fico uma semana em Adamantina, aí eu volto pra cá. Continuo trabalhando, fazendo reuniões, né? Eu pus uma internet na fazenda, continuo trabalhando, sofro com a internet, que ela cai, mas eu trabalho um pouco menos na semana que eu tô lá. Mas isso eu não abri mão, sabe? Assim, eu trabalho muito na fazenda, eu sou produtora rural, e adoro, Carlão, adoro, sabe? Isso é uma história de vida da minha família. Tem muita gente que fala assim, ah, mas a senhora, eu comecei a trabalhar na fazenda faz uns 15 anos, né? Mas a senhora gostava, a senhora, eu não sabia. Eu tive que voltar, né, no momento da minha vida, trabalhar na fazenda, hoje eu sou sozinha lá, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto como eu gosto. E hoje, eu tenho uma coisa que, onde eu vou, nesses fóruns que eu estou discutindo, aqui na Rural, na Farm, que é no Mercosul, que eu tô também, tem uma coisa que eu falo que é que mais me chancela, eu sou produtora rural, sou mesmo. Sou pecuarista, é isso que me dá, sabe, assim, eu acho que a força de falar pelo agronegócio, a força de me representar, eu falo, eu sou mais uma, eu sou uma de nós. E isso daí, acho que é o maior gancho da minha vida hoje. E isso, falando um pouco desse assunto, já saindo aí da sua infância, né, saindo de, vamos, saindo de Adamantina e vindo aqui pra nossa realidade, pra nossa sociedade rural brasileira, porque você fez um trabalho brilhante aí na gestão do Marcelo e você cuidou de organizar esse departamento aí de pecuária dentro da Rural. E eu acho que isso te deu uma bagagem muito grande e eu acredito que você conheceu, de fato, né, vamos dizer assim, o Brasil, esse Brasil que sustenta o Brasil, esse Brasil do agronegócio, ou seja, eu queria que você falasse um pouquinho como foram esses anos e essas suas viagens, porque uma coisa interessante é que geralmente as pessoas que vão, muitas vezes o presidente da república, eu tô falando de uma pessoa que tem um cargo executivo, acaba, de certa forma, ficando isolado do mundo real, né? E você, nesses últimos anos, ao contrário, você tava muito presente no mundo real, né? Então, que desenho que você tirou pra você trabalhar e como isso foi importante pra você exercer agora esse cargo de presidente da sociedade rural brasileira? Olha, acho que isso que você falou, né, é outra coisa que me chancela também bastante, que me dá força e me dá suporte. Eu tô no meio do povo, não tenha dúvida. Tô no meio do produtor rural, né, como eu te falei, eu sou mais uma deles. E é a coisa, Carlão, eu fico aqui, eu tenho, né, minhas obrigações aqui, né, na Rural, a gente tem vários departamentos, comitês, tudo isso, mas olha, quando eu tenho a oportunidade de pôr o pézinho na estrada, sabe? Que eu vou visitar os produtores, que eu vou pra alguma região, aí sou eu, sabe? Eu já tenho uma butina que fica aqui em São Paulo, tem as outras da fazenda, eu já caço minha butina, já vou embora. E é isso, isso eu acho que é a coisa que mais me faz viva também, sabe? E assim, se eu pudesse te dar um conselho, quem sou eu pra te dar um conselho, mas se eu pudesse te dar um parpite, eu tenho uma frase que eu vi uma vez numa reunião no escritório do presidente de uma grande multinacional, ele não tava lá no dia e a gente entrou, a secretária deixou a gente fazer uma reunião na sala dele. E lá nessa reunião, nessa sala, eu vi uma plaquinha na fazenda, nunca mais me esqueço, eu tirei uma foto, e eu coloco isso nas minhas palestras aí, e dizia assim, o escritório é o pior lugar do mundo pra se enxergar o mercado. Então, continue sempre assim, você tem o meu voto. Adorei, adorei, nossa, gostei. Acho que você já ajudou demais a nossa conversa aqui hoje, acho que isso aí é uma sabedoria, né? O que você falou dessa pessoa, desse outro presidente, é isso aí. Eu acho muito importante, né? Que nem eu tava aqui hoje, você falou, dois amigos que vieram aqui, que estavam aqui comigo, né? E realmente, você citou também, eu quero falar do meu ex-presidente, né? Que é o Marcelo Vieira, que é o presidente da Sociedade Rural Brasileira, meu antecessor, meu amigo, esteve aqui ontem comigo, ele tá morando em Minas e veio aqui, né? Pra gente conversar também. Então, estar aqui na Rural é muito importante. Isso daí é, né? Eu recebo as pessoas, eu converso, faço as reuniões, mas realmente eu tá com o pé na estrada aí, eu tá conversando com todo mundo, eu tá andando, né? Nesse Brasil aí, que esse Brasilzão, que realmente eu tive a oportunidade de me conectar mais nesses últimos três anos, sim, que eu fui diretora de pecuária aqui da Rural. E tem, eu tô falando do meu ex-presidente, Marcelo Vieira, meu amigo, ele me deu muita oportunidade, sabe, Carlão? Eu sou muito importante a ele, que é um homem muito inteligente e de uma sensibilidade muito grande. E eu falava assim, Marcelo, os produtores de tal lugar, né? do Brasil, do Nortão do Brasil, vão fazer um evento, estão me chamando, ele fala, vai, vai. Ele sempre me deu essa, sabe, esse estímulo de ir, ele sempre foi uma pessoa que, assim, me incentivou bastante, me deu muita oportunidade. E foi um aprendizado, Carlão, sabe, nesses três anos, diretora de pecuária, assim, não só de estar junto com o produtor rural desse Brasil todo, né? Até eu falo que foi muito, não foi muito, três anos é muito pouco, né? E eu fico isso hoje. E hoje, eu acabei de chegar numa viagem do Pará, que eu fiquei oito dias, e acho que é muito, não é, é muito pouco, porque o Brasil é de uma imensidão, Carlão. O Brasil é de uma riqueza, de uma variedade, né? Que cada viagem dessa que eu vou, eu falo, eu preciso andar mais, preciso conhecer mais. E outra coisa muito importante, cada contato, né? Porque a viagem não é uma viagem só pra passear, são pessoas que eu converso, né? Pessoas que eu me conecto, eu volto uma pessoa muito melhor, muito melhor pra cá. E me sentindo muito pequenininha, porque isso aqui tudo é muito grande. Tem muita coisa. Pois é, mas você tem muitos desafios, e o mais legal que eu acho é justamente isso, né? Porque você e a gente, antes de entrar nas questões mais pontuais aí, eu queria saber de você o seguinte, porque você, eu acho que é um... As suas andanças, elas são, digamos assim, inspiradoras, e inspiram outras pessoas a também trabalharem mais pela causa maior, pela causa maior que é o agro, falando assim. E aí você, como é que você, se imagina o tanto de pessoas que você já, vamos dizer assim, que se inspiraram no seu exemplo? E aí eu tô falando não só mulheres, mas eu tô falando mulheres e homens que são, vamos dizer assim, convertidos pelo seu discurso, por essa sua vontade de incluir as pessoas? Olha, Carlão, eu, assim, até agradeço, né, a sua menção, né, a sua fala agora, mas sinceramente, assim, eu percebo, porque as pessoas me escrevem muito, elas entram em contato comigo. Hoje a gente tem as redes sociais, né, então eu tenho muita mensagem que eu recebo, né, de mulheres e de homens e todo mundo, e eu acho que eu sou essa pessoa que conversa com todo mundo também, de alguma maneira, todo mundo quer conversar. Então eu recebo, sim, muitas mensagens e das pessoas contando alguma coisa, que me viram em alguma situação e tiveram, né, se inspiraram pra alguma coisa. É assim, eu agradeço isso, eu me honro muito com tudo isso, mas eu não fico pensando nisso, sinceramente. Sabe, eu tenho que continuar caminhando, Carlão, eu acho que eu tenho que continuar trabalhando, e, de novo, pouco que eu tenho feito, eu vejo que eu não fiz nada, que eu tenho muito mais pra fazer. Então eu sou uma pessoa que eu, sinceramente, olho muito pro futuro, muito pro futuro. Quem me conhece, às vezes eu tenho amigas minhas, que são amigas de muitos anos, e eu brinco às vezes com elas. Vocês já me viram falar de passado? Eu não tenho tempo, né, de me pegar, de me pegar a coisas antigas. Eu acho que, poxa vida, né, eu já sou a avó, que nem a gente falou, né, do Joquinha e do Antônio. O que eu sinto muito hoje é de não ter mais tempo de ficar com meus netos, de viver mais com eles, de conviver, de curtir tudo isso. Então eu penso muito nisso, no presente agora, nesse futuro. E as coisas que vão acontecendo, eu agradeço muito a vida, né, que tá me dando essa oportunidade, mas não me apego não, eu tô caminhando. Deixa eu te falar, lá em fevereiro, quando você foi eleita e presidente, e eu me lembro, Deus me ajuda muito, eu tava aí na Rural, e você tava lá dentro com os diretores, aquela, a história, vamos dizer assim, a eleição propriamente dita, né, eu acho que você tava lá sabatinado, lá e sendo sabatinada pelos conselheiros e tal, pra ser efetivamente declarada presidente. E, na saída, eu tive a felicidade de estar lá no lugar certo, na hora certa, e fui o primeiro, eu acho que foi a sua primeira entrevista como presidente da Rural. E de lá pra cá, então, tem essa cena, né, você me dando aquela entrevista, mas eu queria saber o seguinte, daquela Tereza de fevereiro pra Tereza de hoje, nós estamos aqui no mês de outubro, eu queria que você me falasse quem é, quem era aquela Tereza e quem é a Tereza hoje, porque eu imagino que muita água rolou embaixo dessa ponte, né, Tereza? Olha, são duas perguntas, né, dois fatos aí que eu quero falar. Um foi dessa importância dessa entrevista comigo naquele dia, quero contar isso sim, que foi muito bacana, mas o que eu queria te falar é que a Tereza, filho, é a mesma. Então, eu acho que a mulher é a mesma, ela tá até com o pé mais no chão do que em fevereiro, porque acho que a vida me trouxe mais, né, tá mais me trazendo. Eu falo que, graças a Deus, essas coisas estão acontecendo comigo numa maturidade, que eu já considero que eu tenho, e dá pra discernir tudo isso, né, um equilíbrio que eu acho que a maturidade me trouxe. Agora, eu quero falar de uma coisa super agradável, que foi, no dia 10 de fevereiro, ter sido eleita presidente da Sociedade Geral Brasileira, que não foi, óbvio, assim, ai, a gente sai passeando por aí e é eleita presidente, não é assim. Que graça, a vida não é desse jeito. Foi um dia muito importante pra mim, acho que um dos dias mais, né, de um lado, assim, super positivos, agradável e muito difícil, né, porque eu sabia, né, eu tava naquela eleição, naquela coisa, foi um dos dias mais difíceis da minha vida também. E quando eu saí da sala do conselho, que, né, a Rural é composta por os conselheiros, e eu entrei lá dentro e tava com todos os conselheiros, tal, na hora da eleição, saí, né, de dentro do conselho, que eu tinha acabado de ser eleita presidente da Sociedade Geral Brasileira, eu encontrei o Carlão, né, e encontrar o Carlão ali, né, que foi a primeira pessoa que me entrevistou, foi muito confortável, Carlão, pra mim, né, eu já te falei isso, muito agradável, porque você é um amigo, querido, e aí a gente fez essa reunião de uma maneira, né, nós fizemos essa entrevista de uma maneira muito alegre, muito positiva, e você foi, sim, a pessoa, a primeira pessoa que eu conversei bastante, de uma maneira tão agradável, que essa entrevista que a gente fez, eu vi que viralizou, né, todo mundo me escrevia, até que eu te vi no Carlão, e eu acho até que você, né, com o teu jeito, essa amizade aí que você tem, esse jeito especial, você fez que muita gente do Brasil conhecesse essa presidente, sabe, assim, o jeito que você conduziu a entrevista, foi muito agradável, né, e pra mim, foi uma coisa extremamente confortável. Que bom! Agora, eu espero que continue sendo super confortável, essa conversa aqui tá ótima, a gente já passeou, então, aí, você já acompanhou um pouco da infância, acompanhou um pouco da história da Teca, agora, vamos chegar aqui, dar uma aterrizada nos nossos, né, a Teca tem viajado, continua viajando, falando demais com muita gente, mas eu queria saber, viu, Teca, conta pra nós aí, quais são as grandes novidades da Sociedade Rural Brasileira, eu sei que tem muitas, você, como já falei aqui, acabou de ser eleita também a presidente da Federação das Associações Rurais do Mercosul, enfim, dá uma panorama aí do que que tá acontecendo, tem muita coisa importante, eu soube que agora até os bancos chamaram pra ser conselheira da FEBRABAN, enfim, que o Teca, eu tenho que falar a seguir, a Teca tá podendo. Tanado! A Teca tá podendo é trabalhar muito, viu, Cardão, é isso que a Teca tá podendo, a coisa tá dura aqui. Olha, dentro da Rural, tá sendo agradabilíssimo receber várias pessoas, né, hoje a gente já conversou aqui que tinha dois amigos meus de lugares diferentes, querendo ver o que que eles poderiam fazer com a Sociedade Rural Brasileira. O que que nós podemos trabalhar junto? É uma honra pra mim, sabe, Cardão, receber essas pessoas aqui que querem estar perto da Sociedade Rural Brasileira. E isso, então, na Rural, antes de eu falar dos outros projetos, tem acontecido muito, sabe, então, assim, eu tenho uma parceria com a BCZ, que a gente já fez, uma parceria com a Pecuária Orgânica, muita coisa de pecuária, porque eu já era, né, do Departamento de Pecuária, e isso tá acontecendo aqui. Nós estamos trabalhando, tem muita coisa que tá andando aqui na Rural, né, a Rural tem um outro trabalho também, que agora vai ter um julgamento na STF da questão indígena, que é uma coisa importantíssima para o Brasil, é um julgamento muito importante, a Rural tá muito envolvida nisso daí, nesse trabalho, e outras coisas, né, que a Rural tem, né, uma participação institucional e política muito forte, né, em Brasília, nós estamos na frente parlamentar, que você sabe, lá no Instituto do Trago, então a gente tem todo esse trabalho. Mas fora isso, que é o meu trabalho como presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu tive, sim, quatro convites aí, e que foram todos agora, assim, ultimamente, um foi o conselho, né, dos três maiores bancos privados, né, eles montaram o conselho da Amazônia, que é o Itaú e o Santander, e eles convidaram sete conselheiros aí do Brasil, né, eles geram, eu sou uma das conselheiras, e estou representando, sim, o agronegócio, levando as nossas pautas para lá, para as discussões. Eu tive uma preocupação grande para participar do conselho dos três maiores bancos privados, que era ter essa, né, essa proximidade com a Amazônia Legal. Então, por isso que eu fiz essa viagem até o Pará, estive lá, que eu acredito muito que, da importância, né, de você viver as coisas, né, de você estar com o pé naquela realidade, isso te dá muito mais propriedade, né, para a sua fala, para o seu discurso, para as coisas que você acredita, né, de alguma maneira, passa a acreditar de uma maneira mais segura, mais forte. E eu estive até lá, e já tive a primeira reunião do conselho, que foi muito importante para mim, para colocar as pautas do agronegócio. O segundo convite que eu tive, o JBS, ele também montou um conselho, né, que eu fui convidada para ser uma das conselheiras do JBS, e também é uma discussão da Amazônia, da Amazônia Legal. Então, eu já estar nesses dois conselhos, já me dá, de alguma maneira, né, um traquejo ou até uma... não é facilidade, porque não é fácil. Para mim, Carlão, está sendo tudo novo, está sendo um aprendizado, sinceramente, diário. Eu estou tendo que prestar muita atenção em muita coisa, me conectar com muita coisa para estar nisso. Mas, de alguma maneira, é o mesmo tema dos dois que eu estou tendo que estar. Além disso, né, eu tive a felicidade de ser eleita, né, presidente da FARM, né, como você disse, que é a Federação da Agricultura aí, dos, né, das entidades aí do Mercosul. E são alguns países aí do Mercosul, está sendo muito especial isso daí. Então, eu sou também a primeira mulher ali, em 20 e poucos anos da FARM, a ter esse cargo. Me sinto honradíssima, sabe, com esse convite, com essa oportunidade de discutir tudo isso aí. E o último... Pois não, Tereza, desculpa. Imagina. E o último convite que eu tive, que também é um desafio, acho que é o maior desafio para mim, é participar do conselho da FEBRABAN. Esse convite, pessoalmente, do Pedro Moreira Salles, né, que é o presidente do conselho, e estou representando o agronegócio também na FEBRABAN. Aí, Carlão, vou ter que estudar, um mês é pouco. Ali... Viu? É verdade que o Pedro te mandou a mesa. Ô, Tereza, aqui é o Pedro Moreira Salles, eu quero falar com você. Você falou, uai, será que é verdade isso? Não é um retrótico, como é que é? É, foi mais ou menos isso mesmo. Foi uma surpresa, né, muito boa esse primeiro contato aí, né, do presidente do conselho, né, que é o Pedro Moreira Salles. Foi muito bacana, mas também a oportunidade, né, de conversar com ele, de ouvir a importância, né, desse conselho da FEBRABAN. E um convite extremamente gentil, né, de me dar essa oportunidade de eu estar lá. Estou me sentindo, Carlão, extremamente responsável, né, por essa oportunidade. E, mais uma vez, né, que você falou como é que está sendo, né, esses meses. Carlão, esses meses estão sendo de trabalho, muito grande, de estudo, né. É quando eu falo, eu falei que a Tereza está podendo, ela está podendo trabalhar umas 24 horas por dia, né, beleza. É isso, mas com certeza, estou podendo, é isso mesmo, né. Às vezes, tem gente que está aqui comigo e fala, Teca, você já comeu? Você tem que comer, tem que comer, né. Então, é, a coisa está nesse nível. Mas, é, eu acho que são oportunidades, assim, excepcionais para mim, sabe, Carlão. Eu acho que, para mim, e eu não penso só em mim, você já me conhece um pouco, sabe. É para levar a nossa fala, sabe, Carlão. Então, nesses fóruns, eu acho que eu estou tendo a oportunidade de falar pela gente. E é isso que eu me coloco no momento para que aconteça, de levar a nossa voz, levar as nossas demandas de uma maneira muito responsável. Eu acho que é isso daí. Eu acho que você vai muito longe, vai nos ajudar muito, viu, Tereza? Obrigado demais pela sua participação aqui, viu? Querido, eu que agradeço muito, ó, um beijo aí para você e para todos os nossos amigos, que eu acho que, eu tenho certeza que vão ouvir o nosso bate-papo, né, a nossa prosa, né, Carlão? Pois é. E quero te ver aqui na Rural. Quero que você venha aqui tomar aquele café comigo, estou te esperando aqui. Com certeza eu vou. É isso aí, gente. Esse foi mais um Domingão no Carnau, hoje, com a participação da Teca Venda na Minha, e presidente da Sociedade Rural Brasileira. Uma honra para nós, uma honra aqui para o SPA, o canal do Boi, fazer esta prosa tão maravilhosa. É isso aí, pessoal. Eu vejo todos vocês domingo que vem. Um forte abraço e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura